Música Toma Ju, toma Ju! Oi Ju! Música Comeu docinho? Música 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 Tá faltando a avó tá Música 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 Olha, olha, olha aqui, olha, está chorando. Amor! Fala alguma coisa aí, Dona Vila, para ele. Fala alguma coisa para o Ju, manda um abraço, beijo. Manda um abraço, beijo. Manda um abraço ao Neto. Manda ali para o Júlio um recado. Manda um abraço ao seu primo. Fala, eu me chamo Felipe e eu me chamo Fernando. Fala. Fala para lá, olha. Oi, aqui eu sou o Fernando. Oi, aqui eu sou o Fernando. E aqui eu sou o Felipe. Fala. Oi, Júlio, um abraço. Oi, Júlio, um abraço para você bem grande. Depoimento de todo mundo aí. O Felipe. É o seu. É o seu. O seu tem aqui o cantão famoso. De cupira. É. Logo logo a saudade da saurinha, mas minha filha. Júlio, um abraço. Um abraço. Estou com saudade, viu? Eu vou chorar. Desce muito porra aí. Desce muito porra aí, viu? Desce muito porra aí, viu? Desce muito porra aí, viu? Fala pra lhe dar pra lhe dar pra cá. Fala de todo o segredo, moço, tem medo do meu filho. Me desce um pouca aqui, ô, Júlio. Fala, ele não quer falar. Me desce um pouquinho aqui, ó. Fala pra lhe dar 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 pra lhe dar. Tinha aquela estima. Mas é você que eu amo É lançamento aí Ah, é lançamento Sucesso Ajuda ele a cantar Já nas mãos de Deus Escute o que eu traigo